A Bíblia está recheada de todas as milagres que Jesus ouviu E entre esses tantos milagres Veio que me chama a atenção de um homem que a Bíblia não revela em seu nome Que nem sequer sua aderência E a rebaça está no lugar certo Na hora certa E aqui vai o raciocínio Desse jovem que tu escute A Bíblia não revela o seu nome Nem sequer seu endereço Mas a história aconteceu De um homem que era muito desprezado Se por todos humilhado Era triste o destino seu Eu quero crer Que esse homem tinha família Trabalhava todo dia E planei até minha vez De repente algumas manchas no seu corpo Era pra ele o desgosto Começou a incomodar Era triste a sua sorte Por todos os sacerdotes Impedindo em prezada E o sacerdote E o sacerdote Que o bagulho é promissor A flor das suas feridas E o sacerdote Que o bagulho é promissor O sacerdote E o sacerdote É muito grave ter depoço Ou só que eu vou te dizer Você está nervoso Aquele homem visto sonhos espalhados pelo chão Acabou sua esperança Ela vestia sua divulgação Ficou tão desesperado entre Cheio do cenário Quando o sacerdote dizem Que seu lugar é o meu rosário E a pele é o mesmo nome que Jesus está na cidade Está em correndo, marcando no seu peito E tocando a sua cabeça e dizendo ao seu branco Saia da frente Porque eu quero ver Jesus De repente eu quero ver a batidão reta, fuja Porque lá vem o meu gosto Lá vem o meu mundo E a batidão reta, o seu pastor, o meu mestrado бабa mais um tempo E a vez que eu tô vendo Jesus Ele começou a levar a vida Nos corrompinha-se pra dizer A listo da minha cruz A listo da minha pura A listo da minha esperança De repente eu tenho certeza roy dedi Se o Jesus Eu não chegue mais perto Ouchê o meu negócio E Jesus come zaantado Mas eu lhe continuo dizendo Jesus é rei, Jesus é bravo Jesus, Jesus, com poder Coloca na cana, na cana, na rola E a régua foi morta Quem conta dele O restaurante seja o que for O cérebro de imposto Fique de graça Mas se exerceram o César Quem conta dele Pode ter que na honra é persuado Seja o que for se acertar Logo é curado Toque pela fé Que Deus explique Adorado Encontro dele O restaurante seja o que for O cérebro de imposto O cérebro de imposto Deus só se esqueceu Seu sócio Quem conta dele Pode ter que na honra é persuado Seja o que for se acertar Descobro de imposto Toque pela fé Deus está aqui Deus está aqui A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti